A palavra é o deputado Severino Ninho, PSB Pernambuco. Senhor Presidente, na condição de membro da Comissão de Defesa do Consumidor, eu fiz um pedido de informação à Anatel, para que a Anatel informasse à comissão se a Tim cumpriu a palavra, dada em audiência pública, de que iria investir 210 milhões lá em Pernambuco. A Tim prometeu na comissão que iria investir esse dinheiro em 2013 na telefonia lá em Pernambuco. E agora a Anatel responde que a Tim não cumpriu com a palavra, não investiu os recursos prometidos e que isso está a resolver. Então eu quero cobrar da Anatel que acompanhe de perto essa promessa da Tim, porque continua havendo problemas na telefonia em Pernambuco. Não é só a Tim, a Oi é outro grave problema, mas eu estou aqui para cobrar da Tim, que cumpre a promessa feita por seu vice-presidente na audiência pública e que iria investir em Pernambuco 210 milhões para melhorar o serviço lá em Pernambuco. E a Anatel deve acompanhar e cobrar o cumprimento dessa palavra. Muito obrigado, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.